Fala galera, estamos aqui no Spore, depois de muito tempo ele retorna aqui para o canal para uma segunda temporada. Pode parar tio, eu topo. Sim, caso você não saiba, temos uma primeira temporada que é com carnívoros, então caso você não tenha visto, eu sugiro você assistir. Tá muito legal, a gente foi até a parte do tribal, então eu sugiro que você se divirta aqui, pois vamos também. Bem, agora com herbívoros, vamos embora então, na parte celular aqui, já vamos selecionar herbívoro, já vamos fazer o nosso herbívorinho aqui, normal. Agora temos que colocar o nome do nosso planetinha, vamos ver, qual nome que a gente pode colocar aqui? Plantópolis, plantópolis, eu acho que vai ficar bem bacana. Horrível isso. Então vamos embora, adentrar agora no nosso novo mundo, novas fronteiras, novos horizontes, aqui vamos nós. Todo mundo morreu. Acabou. Beleza, estamos aqui então com o herbívorinho, vamos lá, já pegar aqui ó, aí já degustando. Aqui tem mais uma, pronto. Caraca, estamos indo fast galera. Tem bastante comida aqui para a gente, então vai dar para crescer perfeitamente. Vamos lá, com licença. Sai, vamos pegar aqui ó, outra pontinha. Pronto. Já conseguimos crescer um pouquinho mais. Aí já dá umas mordidas aqui. Opa, e aí brother? Ô, 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 sai com esse espinho aí cara. Cuidado. Com licença aí. Caraca, tem mais outro ali. Ih rapá, chegou um monstro. Já devoraram o cara ali. Com licença aí. Peguei. Ladrão. Agora pelo menos a gente tem como se defender né. Vamos chamar uma fêmea até aqui. Aqui tem uma pertinho. Opa, aqui ó. Caraca, sou menor que ela, velho. Mas tá valendo. Vambora. Colocar os espinhos. Eu acho que vai ficar bacana aqui. Vamos aumentar. Agora a gente tem que colocar um nomezinho aqui ó. E o nome vai ser Planildo. Planildo do planeta Planetópolis. Aí. Perfeito galera, perfeito. Já vamos dar aqui ó, um challenge e bora. Aí pronto, já nasceu o nosso Planildo aí. Já tá comendo algumas plantinhas aqui ó. Perfeito. Mais uma aqui. Até que tá tranquilo galera. Não enfrentamos grandes problemas. Eu acho que a partir de agora que vai ficar complicado. Eita. Caraca, eu tô voando aqui. Olha a mocidade. Com licença. Muito obrigado. Deixa eu só cutucar aqui o carnívoro. Só pra zoar ele ó. Vou salvar o herbívoro. Não vale o meu amigo. Isso aí. Caraca, tá fugindo de mim velho. Ele acha que eu sou carnívoro. Toma. Eliminei ele já. Aí, protegendo os herbívoros. Aqui é o protetor. E peraí um minuto. Olha o tamanho daquilo ali velho. Vamos pra cá. Eu preciso agora de... Olha os bichinhos ali brigando por um pedaço de carne. E tão fugindo de mim ainda. Caraca, o pessoal me respeita aqui. Vamos comer mais um pouco. Lá no fundo eu já tô enxergando altos grandões. Que é complicado pra gente depois né. A gente tem que se afastar um pouquinho aqui. Olha os herbívoros tão dominando galera. Toma. Caraca, fiz um combo com o cara aqui. Eita, tomei. Sai, 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 sai. É amigo, calma, calma, calma. É carnívoro velho. Eu achei que era herbívoro. Eu não. Caraca, vem aí. Sai, 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 sai. Nossa, galera. Era... Era um carnívoro. Eu fui trollado. Fui enganado. Ele tá atrás de mim ainda. Olha ali. Nossa. Aí consegui escapar. Beleza. Tá valendo. Marica! Marica! E caraca, tá cheio de comida aqui ó. É o banquete dos herbívoros agora. E já cresci. Beleza. Olha o outro. Ai, tomei. Ah não. Toma isso. Ai, tomei de novo. Tá, vamos deixar quieto. E olha só. Uma ponta grande aqui pra gente comer. Perfeito, ó. Vou se panturrar agora. Eita, nossa. Vou comer tudo aqui. Comendo. Sai, 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 sai. Vou embora, vou embora, vou embora. Tá, calma galera. Respira. Respira que eu acho que a gente conseguiu escapar dele. Nossa. Olha o cara aqui. Tomei uma só. Ah não. Toma. Acertei. Beleza, ele vai tentar escapar. Aí, eliminei ele. Pronto. Consegui obter aqui, ó. Vamos lá. Já podemos agora acasalar para poder evoluir um pouquinho mais. Aí, pronto. Eita, nossa velocidade agora triplicou, velho. Duplicou, na verdade. Vamos comer aqui um pouquinho mais. E esse empanturrar aqui na grande... Sei lá, acho que parece uma árvore isso aqui pra mim. Deu tão grande que é. Aí, pronto. Cresci. Vou aproveitar e pegar um pouquinho mais. Olha só que... O cara comeu tudo agora. Comi. Já era. Ah, eu tenho que sair daquele bicho ali, ó. Aí, se ele mirar em mim, já era. Consegui escapar. Nossa, velho. Nossa. Sufoco, sufoco. Vamos comer. Sai daqui perto. Opa, isso aqui vai ser bom pra mim. Ah, desculpa aí, cara. Mas, infelizmente, isso aqui era bom pra mim. Olha o outro aqui também. Aí, cresci mais um pouquinho. Sai. Aí. Derrotei mais um. Pô, agora a gente pode ser até omigra, se não é. Eita, sem querer deu uma picada. Tá loucura agora, galera. Loucura aqui. Agora a gente pode adicionar mais velocidade pra gente. Que vai ser perfeito. Aí, pronto. No lugar daqueles olhos esquisitos, agora a gente tem mais nadadeira. Vou trocar aqui um pouquinho da nossa cor. Vou deixar um meio vermelhão mesmo. Acho que tá bacana, sim. Parece que eu tô venenoso agora. Ah, isso aqui ficou bacana. Isso aqui mesmo. Aí, mais uma vez. O nosso planil do Revoluil. Vamos comer aqui mais um pouco. Caraca, a gente tá muito rápido agora. Respeita, maluco. Com licença, aí. O herbívoro comeu. Sai daqui. Aí, pronto. Tem mais um. Aí, beleza. Caraca. Quase que eu devorei um cara aqui, sem querer. Ó, tem mais uma plantica. Aí. Licença. Deixa pra mim. Se afasta. Briga. Territorial. Uh, sai, bicho. Sai, sai, sai. Nossa, quase que ele me pegou. Ah, não. Não. Ah, tomei. Tomei, galera. Vamos se enfiar no meio das plantas aqui. Vambora, vambora. Sai, bicho. Tenho que picar ele. Aí. Nossa, galera. Ele me imprensou. Já era. Planildo. E morreu. Ok. Não consegui escapar do cara, mas não tem problema. Tá, e cresci mais um pouco. Estamos agora... Caraca, tomei um Pikachu aqui, The Shock. Vambora. Pegar mais alimento aqui. Mais algumas plantinhas. Muito bom. Aqui tem mais uma. Aí. Caraca, galera. Opa. Não vai atacar herbívoro não, cara. Já era. Faleceu. Salvei. Aqui, ó. Mais plantinha. Com licença. Deixa eu me alimentar. E herbívoros, seus gulosos. Pegue mais algumas aqui. Aí, comi uma. Beleza. Comi outra. Passa reto. Deixa eu ver. Tem mais alguns aqui. Ah, ali tem uma plantinha, ó. Parece que cada vez mais fica mais difícil de comer, né? O alimento acaba ficando mais escasso. Devido a grande quantidade de herbívoros que tem aqui. E fora também os predadores que ficam na sacola direto. Sai, bicho. Olha isso, velho. Aí, velho. Quem salvou a gente foi o cara do eletrochoque ali. Nossa, sem querer eu eliminei um aqui. Briga de território, né? Não é porque a gente é herbívoro que vai ser tranquilo. A gente vai deixar os caras fazerem qualquer coisa. Ó, eliminando tudo. Não saiu da frente e dançou. Eu vou ter que tentar mais uma vez. Sai, olha ele na minha cola aqui. Eu vou ter que tentar evoluir mais uma vez. Assim a gente vai poder escapar melhor. Ou a gente enfrenta também, né? Não precisa escapar toda hora. Olha os bichos rindo, ó. Olha isso. Ó, driblei. Ele aproveita o tempo. Olha esses herbívoros, cara. Eles comem tudo. Deixa pra mim a plantinha. Sai. Olha isso, cara. Tá uma des... Ah, desviei. Caraca, eu não sei como. Não sei como. Aqui tem mais uma. Ih, tomei uma. Sai. Não, 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 não. Nossa. Aqui tem umas plantinhas pra gente, ó. Perfeito. Vamos comer. O que tem mais, ó. Vou pegar. Caraca, galera. Agora sim. Vamos aqui. Olha o bicho vindo. Sai, bicho. Toma. Eliminado. Eita. Eles vão reto ali na comida, né? Menos mal, né? Antes eles do que eu aqui. Caraca, tem uns barulhos sinistros aqui. Eu não sei do que que eu tomei um dano aqui. Tô invisível, velho. Não é possível. Aqui, ó. Vou pegar. Pronto, peguei. Beleza. Tá suave. Calma. Só preciso encontrar um pouquinho de plantinha. Ó, o bicho já tá vindo atrás de mim. Ó, o bicho vindo. Ó, o bicho. Toma, piquei ele. Pronto. Aqui. Caraca, eu falei que tá escasso a coisa. Ah, já tomei um... Nossa. Ah, eu acho que vou ter que ser unívoro. Na moral. Toma. Eliminei ele. E aqui tem uma plantinha. Não consegui comer. Aqui tem mais um... Sai da frente, bicho. Toma, já dei um pincão nele. Pronto. É agora, galera. Tá perto. Só mais um pouco. É agora, galera. É agora. Aqui tem uma. Vou pegar. Peguei. Conseguimos um cérebro. Conseguimos sair aqui do estágio células. Finalmente Estamos mais inteligentes Agora Muito bom galera, muito bom E bom pessoal, a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado, se divertido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente vale o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos A gente se vê daqui a pouco galera Beleza? Até o próximo episódio Valeu, até mais e tchau Fui 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 Legenda Adriana Zanotto